Música Com a gente é o Gabar da Venzo Games, esse é o terceiro vídeo de futebol do SwissFootballTV aqui no nosso canal O link dele está na descrição aí embaixo e como vocês vão ver agora, o Luiz manda demais E o último chute é incrível e até apareceu no top 5 do FreeKickers E não deixe de conferir aqui na descrição o link da galera da Brazook Express, eles vêm cartões de PSN, jogos de PS6 e PS4 muito baratos E mande uma mensagem para o e-mail que está na sua tela se quiser comprar com isso conosco Estamos fazendo um descontão para o final do FIFA e vamos para o vídeo Música 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 Música